O que você está fazendo na minha casa? Como você entrou aqui? Raul Galvão. Faz tempo que eu queria te ver. Quem é você? Como sabe meu nome? Eu te conheço de algum lugar? Na verdade eu não te conheço, mas eu conheço a sua fama. Eu ainda não entendi. Sua fama de safado mulherengo. Ah, já saquei. Está carente, não é dona? Eu tinha um compromisso agora, mas sabe como é, né? Eu nunca digo não para uma mulher. Interessante. Eu queria que você desse uma voltinha comigo. Para quê? Não acha melhor a gente entrar e já resolver o problema? Essa é a sua melhor cantada? Eu achei que você fosse mais criativo. Mas venha comigo, eu vou te dar a experiência mais louca que você já teve. Gostei disso. Segura para mim e me siga. Segura para mim e me siga. Segura para mim e me siga. Você mora aqui? Não, aqui é a casa de uma linda garota Ah, entendi Que é por uma amiga na nossa festinha, né? Vamos vê-la, ela está na cama Essa aqui é a Fabiana Ela tem apenas 20 anos e está com uma depressão terrível Olha só Eu não sou médico Eu não sei o que a gente veio fazer aqui Segura essa também Não estou entendendo nada Mas para mim já deu Estou indo embora Eu ainda não terminei Vamos Temos outras pessoas para ver ainda Tchau 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 Por que está se escondendo? Aquele ali é meu ex-sócio A gente não se fala faz um tempão Tchau 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 Tchau, tchau. Já tá bom de andar, já. Eu quero ir pra casa. Ué, mas você não estava interessado em mim? Eu tava. Mas você é meio estranha. Não é o que eu imaginava. Eu sou muito mais do que você pensou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Olha só, miserável você também não ficou. Então já sabemos qual é o seu castigo. Aquela garota vai vencer a depressão. O seu ex-sócio vai se reerguer financeiramente. E a menininha do lixo vai ser adotada por uma família e dá a ela todo o amor e carinho que merece. E eu? Eu vou ficar assim? Vou só te dar um conselho. Pensa bem o que você vai fazer com a sua vida. Porque eu sou o karma. E o karma não perdoa. E aí E aí E aí